Fiesc promove reunião para discutir a situação das rodovias federais que cortam Santa Catarina. A Assembleia Legislativa cedia seminário de boas práticas para uma cultura de paz. Programa Lesc Sustentável promove a capacitação de profissionais que trabalham no setor de serviço geral do Parlamento. E ainda, nós vamos falar sobre as ações que marcam o dia da pessoa com deficiência e também o dia da árvore. Essas são algumas das manchetes do TVA Notícias, que começa agora. Boa noite. Uma reunião realizada nesta tarde na sede da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina discutiu a situação das rodovias federais que cortam o Estado. O encontro contou com a presença do superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e representantes das Polícias Rodoviárias Federal e Estadual. A situação das rodovias que cruzam Santa Catarina, tema abordado constantemente pelos deputados da Assembleia Legislativa, foi o assunto central da reunião realizada pelo Conselho para a Infraestrutura de Transporte e pela Câmara de Transporte e Logística da Fiesc. Conforme levantamento realizado pela Federação das Indústrias do Estado, 97% das 39 obras de infraestrutura de transporte monitoradas pela entidade estão com o prazo expirado ou com o andamento comprometido. Egídio Martorano, executivo da Câmara da Fiesc, falou sobre a situação das rodovias. No prático, na parte prática, o braço do usuário pegar, por exemplo, Indaial para cima, 470, ou no trecho de obra, ou a 282, o trecho de Sara, São Miguel do Oeste ali, a gente já percebe que há uma deterioração, há necessidade bastante explícita da manutenção. Nós entendemos, pelo que a gente monitora, assim, parcialmente, eu não vou dar os números exatos, que algumas delas, algumas das obras, como a 163, a 280, o lote 1 e a 470, já exigem um aporte maior para esse ano ainda. Segundo Egídio, a situação das estradas interfere na economia do Estado e também na saúde da população. As estradas não estão em boa qualidade. O nosso custo logístico calculado cientificamente pela Fiesc chega a 14 centavos por cada real faturado na indústria. Por exemplo, a Dom Cabral estima no Brasil 11 centavos, nos Estados Unidos se estima em 8 centavos, nos Estados Unidos é um dos principais mercados, então nós estamos perdendo competitividade. Além da questão socioambiental, as emissões e as vidas que se perdem, que são ceifadas. A reunião da Câmara de Transporte e Logística da Fiesc contou com a participação de representantes do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e também das Polícias Rodoviária Federal e Estadual. Entre 2011 e 2021, foram registrados mais de 142 mil acidentes nas rodovias federais de Santa Catarina e mais de 5 mil pessoas perderam a vida. De janeiro até julho, em torno de 5 mil e poucos acidentes. Fizemos uma estatística porque nós estamos no meio de setembro. É claro que no ano todo isso vai para um patamar de 8 mil acidentes, mais ou menos, em torno de 150 e poucos graves, em torno de 27 a 30 com óbito. E aí varia de acordo com o tipo do acidente, a quantidade de vítimas, ela pode aumentar. É claro que a infraestrutura tem um forte fator de complicação, mas também temos o comportamento humano como bastante evidente. E mesmo, por exemplo, na BR-101, que é uma via concessionada, que é uma via que tem toda uma infraestrutura, nós temos em torno de 50% dos acidentes aqui que acontecem nas rodovias de Santa Catarina. Então, para você ver como não é só a questão de infraestrutura, também tem a questão do comportamento humano, que ele é fundamental. Hoje é comemorado o Dia Internacional da Paz e, por isso, a Assembleia Legislativa sediou um seminário de boas práticas para uma cultura de paz. O evento foi destinado a profissionais que atuam com medidas alternativas para o cumprimento de penas de crimes de menor gravidade. instituído pela ONU em 2002, o Dia Internacional da Paz, celebrado em 21 de setembro, motivou o evento realizado na Assembleia Legislativa, para promover a interação e capacitação dos profissionais que atuam nas centrais de penas e medidas alternativas, organizado pela Secretaria de Administração Prisional de Santa Catarina. O secretário da pasta falou sobre o seminário Boas Práticas para uma Cultura de Paz. Ela avisa a troca de experiências, a troca de boas práticas. Então, nós temos, apesar de uma política central de atividade, nós temos algumas práticas bem destacadas em algumas comarcas. Então, essas práticas nós queremos compartilhar com os demais membros das CPMAs e também buscar o fortalecimento e dar publicidade para a importância disso para que as pessoas que precisem desse atendimento possam, então, se direcionar às CPMAs. As centrais de penas e medidas alternativas atuam em 11 comarcas do Estado. Hoje, são 526 pessoas em alternativa penal, ou seja, não estão presas, que trabalham nas mais diversas funções no município de Florianópolis. Temos autorização do secretário de Educação, nós encaminhamos para as 124 unidades educacionais do município, nós temos autorização para fazer esse encaminhamento, mas nós só fazemos com a devida autorização dos diretores das escolas também. Nós temos autorização do secretário de Saúde, isso se dá também em razão de um termo de cooperação com a Prefeitura de Florianópolis. Na Secretaria de Saúde, nós encaminhamos para a Diretoria de Bem-Estar Animal, eles ajudam na limpeza dos canis, do trato com os animais lá. Nós fazemos esse trabalho para os 13 cemitérios do município de Florianópolis também. Na avaliação da responsável pela execução das penas na comarca da capital, as medidas alternativas são fundamentais e contribuem para a sociedade. Os apenados que têm esse tipo de pena alternativa não é o tipo de apenado que reincide, então a gente pode dizer que nessa perspectiva, sim, a prestação de serviço à comunidade, as penas pecuniárias são eficientes para prevenir a reincidência. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre outras duas datas comemorativas que marcam o dia de hoje. Não perca em instantes. Hoje, 21 de setembro, é o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência. Por conta disso, nessa semana, instituições como a Fiesc e o Ministério Público do Trabalho desenvolvem ações voltadas à inclusão e inserção no mercado de trabalho dessa parcela da população. O 21 de setembro foi instituído como o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência, data que marca a mobilização pela inclusão dessa parcela da população brasileira. A Fiesc possui há quatro anos o Portal da Inclusão, que une em um espaço virtual as vagas de emprego oferecidas pelas indústrias em todo o Estado para quem tem deficiência física e busca uma oportunidade. Em breve, o portal será reformulado. Um dos grandes diferenciais desse portal é a questão dos indicadores. São informações que você vai poder ter instantaneamente. Por exemplo, quais são as vagas que estão sendo mais oferecidas na região oeste, qual o tipo de profissional que tem em determinada região, em determinada cidade, qual é a área que está tendo mais procura, que as empresas estão procurando mais por profissionais, e vice-versa também. Conhecer também um pouco do profissional em cada região desse tipo de público. Ao longo dos quatro anos, a Fiesc registra 30% de vagas preenchidas em relação ao número de currículos cadastrados no Portal pelas pessoas com deficiência. É o caso do Alexandro. Eu sou daquela turma com deficiência que possui uma deficiência invisível. A minha fica abaixo do joelho, eu tenho uma amputação de membro, e eu utilizo prótese. Há mais de 17 anos já utilizo esse equipamento. Então, nesse sentido, também faço parte dos 450 aqui dentro do Fiesc, e isso também traz força para o processo de inclusão, porque daí também traz legitimidade para as questões de fala a respeito da pessoa com deficiência, e por também estar trabalhando aí com um grupo de pessoas ao qual eu tenho uma interação muito boa. A Laís, analista de recrutamento, detalha as atividades que desempenha na instituição. Até mês passado, eu fazia processo seletivo para o SENAI, né? Então, tínhamos vagas exclusivas para pessoas com deficiência, inclusive no processo regular, muitas pessoas com deficiência também se candidatavam a essas vagas. E tem a preocupação até no início do processo seletivo da inclusão dessas pessoas com deficiência, de recursos, na própria entrevista, se precisa de alguma adaptação para esse primeiro contato, tanto de intérprete, até mesmo de software para essa acessibilidade. O Ministério Público do Trabalho preparou programação especial para destacar a luta pela inclusão. É o Dia Nacional de Luta em Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, e hoje foi a programação local do evento chamado Reconecta, que é um evento organizado pelo Ministério Público do Trabalho, e que tem conteúdo nacional e também local, e que tem por objetivo debater os temas sobre os direitos das pessoas com deficiência, e fomentar a discussão e o esclarecimento da população, e a inclusão desses cidadãos e cidadãs no mercado de trabalho, e na sociedade como um todo. O Ministério Público do Trabalho realiza na sede do órgão a feira reversa de emprego, que nada mais é que um encontro de entidades que representam as pessoas com deficiência e já possuem candidatos preparados para assumirem as vagas e as empresas que precisam respeitar a lei de cotas. Portanto, elas vão estar ali para receber, não necessitam ir atrás, digamos assim, e por isso a reversibilidade, e vão poder aí fazer essa intermediação, talvez, entre pessoas candidatas e candidatas a emprego, e aqueles empregadores que buscam contratar esses profissionais. Hoje também se comemora em todo o território nacional o Dia da Árvore, uma data para lembrar a importância desses seres vivos para a saúde do planeta, além de estimular a conservação do meio ambiente e das florestas. E a sede do Parlamento conta com diversas árvores nativas. Aqui na Assembleia Legislativa, árvores embelezam a fachada principal do Palácio Barriga Verde. As espécies pau-brasil, espinheira-santa e imbuia são exemplares de árvores nativas e comemoram um ano de plantio. As mudas foram plantadas em parceria com os dirigentes da Associação da Assembleia Legislativa de Santa Catarina e do Sindicato dos Servidores da LESC, no Jardim Norte do Palácio Barriga Verde. Essa iniciativa faz parte do projeto Pegada Ambiental, que entregou 40 mudas de espinheira-santa aos parlamentares e estimula a divulgação dessas espécies nativas. O projeto também pretende instalar um jardim medicinal nas dependências da Assembleia Legislativa. E outro projeto que promove a sustentabilidade nas dependências do Parlamento catarinense, o Alesc Sustentável, realizou hoje uma capacitação. Mas os detalhes você confere daqui a pouco, no próximo bloco. Como parte das comemorações do Dia da Árvore e também do Setembro Verde, o programa Alesc Sustentável promoveu hoje uma capacitação dos profissionais que trabalham no setor de serviços gerais do Parlamento. A pauta foi a destinação de resíduos sólidos. O programa Alesc Sustentável, que desenvolve ações de sustentabilidade e de gestão ambiental nas sedes da Assembleia Legislativa, promoveu uma capacitação com os profissionais que trabalham no setor de serviços gerais e isoladoria. De acordo com o gestor do programa, Marcelo Lube, o objetivo é reforçar os cuidados com a destinação correta dos resíduos sólidos produzidos nas dependências do Parlamento. A nossa função e o nosso objetivo principal era lembrar apenas essas pessoas que trabalham já há muitos anos aqui dentro da Assembleia por uma firma terceirizada, que eles já fazem o trabalho. Eles só precisam entender do benefício que isso causa na área social para a economia da cidade, principalmente, porque esse resíduo que eles estão nos ajudando a separar é encaminhado para o ecoponto em Florianópolis e é revertido no financeiro dessas pessoas que fazem a triagem lá nesse ecoponto. Outro tema discutido na capacitação foi o programa Pedalesc, que será reimplantado na sede do Parlamento para incentivar os servidores a utilizarem bicicletas em seu deslocamento diário. Vai ter bicicletário, vai ter escaninhos para as pessoas da zeladoria colocarem seus pertences, vão ter banheiros femininos e masculinos para eles trocarem de roupa e se quiserem vir trabalhar de bicicleta para evitar de colocar essa questão do carbono zero na atmosfera, quando vêm de carro, de Uber ou de ônibus, né? Seriam também muito bem-vindos e a gente quer passar esse benefício para essas pessoas que nos ajudam na logística da Assembleia Legislativa. E o programa Lesc Sustentável, ao promover a adequada separação do lixo descartado pelo Parlamento, também contribui com a geração de renda. Famílias que fazem parte da Associação de Coletores, localizada no bairro do Itacurubi, em Florianópolis, são as principais beneficiadas. Todas as semanas, um caminhão da Secretaria de Meio Ambiente da capital, a antiga CONCAP, recolhe tudo o que é descartado nas dependências da Assembleia Legislativa e é considerado resíduo seco. É mais uma ação do programa Lesc Sustentável e o responsável técnico da prefeitura explica a logística. A coleta é feita por um caminhão caçamba ou uma caixa estacionária, que é disponibilizada para a Assembleia e depois é trazida para o Centro de Valorização de Resíduos, aqui no Itacurubi, uma das bases da antiga CONCAP, agora a Secretaria do Meio Ambiente. E ele destaca como a ação é importante. É a segregação feita lá na fonte, na própria Lesc, separando esse material, o que é reciclável seco, o que é volumoso, o que é eletrônico, e aí fazer a destinação correta, ambientalmente adequada desse material. O material seco, separado pela Assembleia, chega a essa associação aqui no Itacurubi, que processa entre 300 e 400 toneladas de resíduos recicláveis por mês. A presidente da Associação de Coletores apresenta os benefícios econômicos e sociais da prática de separar corretamente os resíduos. A associação já tem hoje 23 anos, completou esse ano 23 anos de história de reciclagem, e a gente tem hoje 55 associados. Já tivemos bem mais, mas devido à pandemia e algumas dificuldades que a gente teve aqui, esse número acabou reduzido. Mas hoje a gente ainda conta com 55 associados e mais de 50 famílias que dependem da renda que geram aqui na associação. Ela também destaca os benefícios ambientais que a ação do Alesc Sustentável proporciona. O material é inserido novamente na economia circular, então é um volume bem significativo que deixa de ir parar no aterro sanitário. E a gente fica por aqui. Outras notícias do Parlamento no site, nas redes sociais ou ainda durante a programação da TVA. Uma boa noite para você e até amanhã.